oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim não sei se vocês estão vendo meus lindos cabelos maravilhosos vindo na minha amiga a fazer luzes então estou mostrando para vocês o antes e quando estiver pronto eu vou mostrar o depois e vocês por favor continuem se inscrevendo no canal comentando deixando sempre um joinha que ajuda tantíssimo porque vocês estão vendo meus cabelos da terrível a gente vai fazer primeiro a tinta porque está bem feio lá em cima e depois a gente vai fazer as mechas ainda não decidimos que cor vai ser mas vai ser uma cor que combine com a gente então depois eu mostro para vocês como é que ficou cheguei em não no horário antes do meu horário que prefiro chegar antes e daqui pouco a gente vai começar eu mostro para vocês no final ok tchau tchau agora gente como vocês podem ver já colocou a tinta praticamente a mesma porque a gente gosta muito dessa cor e depois a gente vai lavar e vai fazer as luzes então quando tiver pronto quando tiver feita a luz a gente mostra para vocês agora como vocês podem ver já colocaram já fizeram as mechas agora a gente vai lavar as primeiras para frio mas aqui onde eu faço meu cabelo tudo que eu fiz nunca me arrependi gente esse vídeo pelo amor de Deus tem alguém que mora aqui em São Lourenço a Árdia que quiser o contato da Estela que é dona praticamente a dona do salão vocês basta que vocês falem comigo que eu dou com muito prazer o contato dela porque vale a pena a pessoa que trabalha com tanto amor ok então eu posso mostrar para vocês quando a gente acabar quando tiver realmente já lavado o cabelo e quando a gente tiver acabado é quando a gente tiver enxugado ok então até depois de enxugar estamos para aqui para lavar não dá para ver nada ainda mas assim que lavar aqui a gente vai enxugar vamos ver como é que está essas mechas nossa tô cansada gente tô cansada tô com fome nossa essa lavoura essas coisas são bonita mas demora um bocado de tempo já faz bastante hora que tô aqui mas estamos na reta final para acabar rápido e depois eu mostro para vocês agora quando tiver para enxugar ok até depois gente acabei de chegar em casa e saiu o resultado final deixei um pouquinho para o sol para ver se vocês conseguem ver bem mas acho difícil por causa da luz e não ficou como eu imaginava mas não tá ruim então vocês estão vendo as mechas eu queria muito mais visível mas tudo bem por agora a gente vai deixar assim no próximo mês a gente vai já combinamos vamos refazer as mechas porque ela fez a base muito escura então por isso que veio assim mas esse é o resultado eu não deu para fazer lá no final porque estava com pressa a gente teve que a acompanhar um amigo na na estação então esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado comentem o que vocês acharam se vocês gostaram gostam dessa mecha dessa mecha fina ou se vocês como eu gostam de mechas bem mais visível e bem maiores ok então por hoje é tudo um super beijão e até a próxima tchau gente tchau 3 e